Pai, andar, andei Pai, como eu andei E aprendi a nova lei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Alegria em nome da rainha E folia em nome de rei Pai, no mar arugei Pai, eu naveguei E aprendi A nova lei Se é de terra que fique na areia O mar bravo só respeita a rei Se é de terra que fique na areia O mar bravo só respeita a rei Pai, voar, voei Pai, como eu voei E aprendi A nova lei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Alegria em nome das estrelas E folia em nome de rei Pai, eu partirei Pai, eu voltarei Vou confirmar Vou confirmar A nova lei Alegria em nome de Cristo Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis Alegria em nome de Cristo Porque Cristo foi o rei dos reis